Batalhão, batalhão Batou com o melhor jogador Tinello, eu tenho uma partida do índio Eu tenho uma partida do índio 2x2x2 Eu tenho 2x0 com você Eu tenho 2x0 com você Eu tenho 2x0 com você Eu tenho 2x1 Eu tenho 2x2 Eu tenho 2x1 com o Tinello 2x2 E 2x0 com o Tinello E o Tinello É uma impressão que está sendo filmada Vai ser só lance bonito Só isso, não vou alertar mais não Ilho, puxa aquela porta ali pra mim E eu? Um rato que está rodando aí Ainda mais é rato grande Ele quer mandar no terreiro Bata um chubinho aí pra ele A prefeitura já jogou remédio Rato pequeno mata com chubinho Rato grande é pavada mesmo Difícil pegar aquela porra Bota o chubinho ali no pão Não tem problema pra você Não tem problema Um ratão rapaz Um coelho É o Chaudinho realmente Se ele perder o patinélio ele voltou com os diáscos O Chaudinho já era bem pra caralho Não é que ele era bem Ele voltou nervoso Ele está querendo quebrar a truca Porque ele achou que aquela partida ele ia ganhar Porque ele devia fazer aquela da minha A combinação daqui você não acha que não ganha mais Ah, as coelhas eu só achei uma vez já Aquele dia eu não comi um psicopé dele Pô, não sei o que erro que eu cometi que você empatou essa partida Não, eu não sei que erro que eu cometi Quando empata comigo é que eu cometi algum erro Porque eu tava ganho Ah tá, você nunca teve ganho em nenhum momento Nenhum momento Você é doido Você tem a minha pedra logo ali perto do canto ali ó Pra quebrar o céu Pra quebrar o céu Tanto é que você fez uma eu matei Escapou uma Porque você ficou negociado aqui ó E eu fiquei no carreiro com a pedra ali Se eu não tenho aquela pedra do carreiro ali você te pediu Não dá pra entender O que que fez você ganhar foi essa pedra minha aqui ó Essa pedra minha com o coelho, o que que fez você ganhar Cada vez que eu tenho Se agarrou aí O que fez você empatar? Se eu não tenho que empatar você não passava nada Se eu sai com aquela pedra na hora certa Vou ganhar logo o jogo né Vou ganhar logo o jogo Sai o jogo Pega essas duas aí Fica de castiga aí Quem gosta é que eu fazia dar uma mesmo Parece que não sei se ela morria mas eu não vi não Aí depois o cara pede pra mim e fica desorientado Qualquer um bate agora Tá sendo gravado? Espera que essa porra... Eu espero que a minha esteja gravada aí Eu quero que a minha esteja gravada Já tô aqui por quê? Descrua o braço Mas já tô aqui por quê? Eu tô sentindo frio rapaz Eu quero saber eu vou cruzar meu braço Só um par de jogador ser ruim rapaz Quem não viu o lance O cara montou o hindu e encostava e falou Adão, deixa ele ver o bicho que vai dar É, tem que enchar a doce comendo Vai ajudar ele Matou Adão, mas acabou as persas Vou ajudar ele E eu vou ajudar ele mais ainda Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Eu sou um cara o mesmo Deu uma pedra pra passar por quê que aquela loça no choro comer um e veio Aquela hora que a gente chegou O que eu puder fazer pra ajudar ele eu vou fazer Lá vai ele Tá sendo gravado, Thiolinho Tá sendo gravado Tá sendo gravado Espero que o meu lanço esteja gravado Acaso meu lanço aqui não acho Tá sendo gravado, Thiolinho Tá sendo gravado Tá sendo gravado Tá sendo gravado Deixa eu ajeitar pra você Que não se atrapalhar É, negócio Você não já tinha jogado aí? Não Você não mete nisso não, você não entende porra nenhuma não É bom É agora um Coisa uma carreira É 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 E a gente está começando.